Olá pessoal, estamos de volta. O programa de hoje está muito bom, né? Falamos no primeiro bloco com Fabian Laszlo sobre aromaterapia e a gente continua falando de certa forma das práticas integrativas complementares do SUS, Sistema Único de Saúde. São práticas integrativas que auxiliam no atendimento à população. E falando sobre isso também, além da aromaterapia, a gente recebe agora a terapeuta ocupacional e auriculoterapeuta, a Juliane Kate Álvarez. Bem-vinda, Juliane, tudo bem? Obrigada. Você estava vendo a entrevista com o Laszlo, o Fabian Laszlo, e assim, também encantada com esse trabalho, que é um trabalho brasileiro, que tem uma referência, que tem respaldo no mundo todo, né? Exatamente. O Fabian foi um pioneiro e, assim, merece todas as honras de um tema complexo, apesar de uma utilização mais simples, mas um tema complexo de entendimento em meios acadêmicos. E aí ele foi firme, né? Além de produzir, ele é um aromatólogo, né? Ele apresenta os estudos aí para a gente. Entende muito do assunto. Foi minha primeira referência em termos de conteúdos, né? Ele abriu o espaço dele, uma loja, e ele produzia jornais, né? Eu lembro bem do início ali, produzia jornaizinhos ou panfletos, cartilhas com alguns conhecimentos, né? Ele tem uma participação, assim, importante na minha formação. E quando a gente fala das práticas integrativas complementares, a gente encontra pessoas assim, que são apaixonadas pelo que fazem, que quando falam do assunto, o olho brilha e você é uma delas. Sim. Você gosta disso e a gente estava falando sobre auriculoterapia, que é aurículo, orelha, né? Aquelas sementinhas que a gente coloca aqui no ouvido, que tem muitos pontos de contato com outras práticas, como por exemplo a acupuntura, né? Sim, sim. A auriculoterapia, ela é um pedacinho dentro do rol de técnicas e de práticas da medicina tradicional chinesa, né? Ela foi se evoluindo, teve outras escolas, foram desenvolvendo mais, né? Esse estudo e sim, a origem, o fundamento é baseado nos conhecimentos da medicina chinesa. Quando a gente olha a orelha, ela parece um feto. Não seria por acaso, né? Não mesmo, não mesmo. Foi até uma estratégia, né? De apreensão de conhecimento, né? A gente vê ali o formatinho, ou então força um pouco a visão, né? E aí a gente começa a associar com mais facilidade na hora de aplicar, né? Aquela região do pescoço, a região das pernas, a região da cabeça. E aí facilita muito o entendimento, a compreensão e a aplicação. A orelha tem toda a região do corpo aqui representada? Toda a região do corpo representada. Não só no campo físico, mas no campo psíquico e emocional. Eu queria mostrar a minha orelha aqui. Será que é possível mostrar a minha orelha aqui? Pra você me identificar aqui, mostrando... Vamos ver aqui no telão, como é que... Podemos fazer, pessoal? Fechar aqui na minha orelha e você chega mais perto aqui. Aí, ó. Me indica aqui, por favor, onde é que... Não é uma orelha. Desculpa pela minha orelha. Poderia estar melhor, mas enfim. E mostre aí como é que o corpo humano se representa dentro de uma orelha, ou na orelha. Ok. Então, essa região que a gente chama de lóbulo, né? Da orelha, seria a cabeça desse bebê deitado de cabeça pra baixo. Então, as perninhas pra cima, a cabeça pra baixo. Então, tudo que dá na região da cabeça, né? Alguma coisa nos olhos, alguma coisa na face, ou até as coisas psíquicas. Essa região do lóbulo vai ser ativada. Ou então, a coluna, essa região, né? Que a gente tem mais proeminente, mais externa. Então, desde a coluna cervical, né? Pertinho aqui do pescoço, torácica, a lombar e as pernas. Sim, sim. E questões emocionais, como é que elas são representadas na orelha? Sim, essa região do lóbulo, né? Que seria a representação da cabeça, ela é a parte que representa o campo emocional. Interessante. Talvez você já tenha visto alguém com esses pontinhos colados aqui. São pequenas agulhas que são colocadas pelo profissional, né? Pequenas, pequenininho, tem uma agulhinha pequena. Pode ser utilizado com agulha. Um espetinho pequenininho. Pode ser uma agulha, a gente chama de uma agulha mais semi-permanente. E aí tem um micropore por cima. Mas pode ser um cristal, pode ser um metal, pode ser uma semente de mostarda. Tem vários produtos, né? Que se pode usar para estimular esse ponto. E como é que é feita essa avaliação? O pé também tem, né? O nosso pé também tem pontos ligados ao corpo todo. Sim, sim. Mas a orelha que é menorzinha, como é que um profissional, um auriculoterapeuta vai entender ali onde, que ponto necessita de uma colocação? Para acertar, né? O ponto. Geralmente a gente faz uma anamnese e a gente entende um pouco melhor por onde transitar, né? Uma das alternativas, quando a gente não tem muitos equipamentos, é você pressionar ali onde você já sabe, porque tem um mapa prévio que você estuda, né? E tem o conhecimento. Aí você vai naquela região, pressiona com algo pontiagudo, né? E aí tem alguns instrumentos, mas às vezes não vai ter e você pode usar até a ponta de uma caneta ou a ponta da tampa da caneta, né? Pressiona ali. Se ele estiver bem sensível, pode saber que há um ponto ali. Você pode estar encontrando aquele ponto adequado. Você tem resultados assim? As pessoas relatam melhoras? A gente tem informação, né? Existem notícias que na pandemia, essas práticas integrativas tiveram uma adesão muito grande e um resultado muito satisfatório. Mas você, pessoalmente, como profissional da área, você percebe esse resultado na prática? Sim, sim, Fernando. Eu tive uma experiência muito exitosa. Até foi uma surpresa pessoal e profissional. Primeiro que, assim, as práticas integrativas, no geral, em geral, elas têm uma... As pessoas ficam ressabiadas, né? Mãe, que negócio é esse? Que negócio de apertar na orelha e sentir em algum órgão, apertar a orelha e ficar mais calmo? Tem lá um pé atrás. Isso de maneira geral, não é só auriculoterapia. E aí, eu trabalho no município, na saúde pública, a gente precisa um pouco, assim, adentrar esse campo, né? Adentrar, desbravar esse campo para as pessoas minimamente começarem a se submeter. Então, eu tive um trabalho intenso de convencer os meus colegas de trabalho, né? Que era minha equipe, eu trabalho no posto de saúde, né? Você trabalha em Betim? Eu trabalho em Nova Lima com as práticas integrativas. E mora em Betim? Mora em Betim. Um abraço para a nossa querida cidade de Betim, um abraço para o prefeito Medioli, meu prefeito. Salve, Medioli, saudações. Isso mesmo. Mas o meu trabalho com práticas integrativas é em Nova Lima, eu trabalho na atenção básica, né? Um posto de saúde. Então, eu precisei desbravar com os meus colegas, né? Era ali o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, a equipe multidisciplinar, né? O assistente social, a fono, o terapeuta, o psicólogo. Todos convencionais. Todos convencionais, com o pé atrás. Então, o que aconteceu? Comecei pouco antes da pandemia, eu já oferecia meu trabalho, né? Eu estava ali, um pouco ali, meio esquecidinha, né? E só apresentando o serviço, oferecendo o serviço para a população. E beirando a pandemia, eu já comecei a oferecer para os meus colegas, né? Vem cá, vem fazer, né? E aí você se submete. Para os próprios colegas. Para os meus próprios colegas. No caso, a auriculoterapia. A auriculoterapia e associei também a aromaterapia, né? Então, trazê-los para o meu setting, né? O meu consultório. E eles se submeterem. Pouco, em seguida, um pouquinho, isso foi um pouquinho antes da pandemia. Em seguida vem a pandemia. E aí, Fernando, não tinha vaga. Porque a agenda esgotou, né? As pessoas foram, porque foram percebendo benefício, foram indicando um e outro entre eles. E eu trabalho num lugar que é um complexo de saúde. Ele tem não só uma unidade básica, mas também tem um pronto-atendimento. Que no pronto-atendimento tem um número maior de profissionais, né? Porque tem os plantões, enfim. Então, essa outra equipe também procurou durante a pandemia. Porque eram profissionais que, além de estar ali no fronte, né? Tanto na atenção básica como no pronto-atendimento. Também tinham outros vínculos. Então, estavam com uma sobrecarga de trabalho muito intensa. Um medo, medo de contaminação, ansiedade no nível patológico, um nível de estresse, dores físicas, dores musculares intensas. E aí, eles encontraram ali um lugarzinho para se recuperar, se reequilibrar. Para mim, foi um momento profissional de surpresa. E foi uma intensidade de evolução para a aproximação com a área. Hoje em dia, e eu já tenho início de 2020 isso, né? A gente já está aí para mais de dois anos, né? E todos os dias tem alguém batendo na porta. Eu também atendo a população, mas a equipe também continua solicitando o serviço. Que bacana. Dentro dessa sua experiência tão rica, tem algum tipo de patologia, tem algum tipo de problema que essa técnica é mais indicada? Você viu resultado em algum tipo melhor do que outro? Sim, sim. Olha, disparadamente, a ansiedade é o que mais é buscado. As pessoas querem, elas já chegam, estou muito ansiosa, estou com insônia, estou estressada, irritada. Geralmente, são essas as demandas iniciais. Depois vão aparecendo as dores musculares. Às vezes, alguma questão de fertilidade, de tabagismo, de hipertensão que está descontrolada. De diabetes também descontrolado. Mas, disparadamente, o sintoma é ansiedade, é o que mais se procura. E, por consequência, também a gente tem mais resultados com ansiedade. Tem diferença da orelha esquerda para a direita? Tem. Cada escola de auriculoterapia entende um pouquinho diferente, mas, basicamente, a orelha esquerda, ela vai trazer uns benefícios um pouco mais rápido, porque atua em quadros mais agudos, e aí você tem respostas mais rápidas. A orelha direita, um pouco mais dos casos crônicos, que demoram um pouquinho mais. E aí, você, se tiver algum acometimento do lado esquerdo, vai usar o esquerdo, o lado direito vai usar o lado direito também para estimular. E é muito legal, eu falei do pé, né? Como é que começa essa história, né? Como é que os chineses vão entendendo? É de muita observação, né? Muita, muita. Essas culturas... Só para explicar, eu falei do pé, que também tem ligação com todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, o pé está ali, tem algum... Se apertar, isso é mais fácil de perceber, né? Quando a gente tem algum órgão que está com uma deficiência maior, se a gente aperta ali, a internet é cheia desses mapinhas do pé, né? Aí tem lá o pâncreas, tem o rim, tem o estômago, vai apertando e você vai vendo onde dói, né? Sim, sim, é a famosa reflexologia, né? Que também é uma das práticas integrativas. Sim, as medicinas antigas, milenares, eminentemente observacionais, né? E tinha-se também uma cultura de atenção. Tinha mais tempo também, né? Para observar, não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Não tinha internet. Não tinha internet. Então, eles eram mais conectados com a natureza e aí esse senso de auto-observação foi criando mesmo um arcabouço aí teórico e prático de auto-percepção. Milenar. Milenar, milenar. E como é que essa cultura é passada hoje? Como é que são feitas as formações desses novos profissionais? Você pode contar um pouco a sua história, mas também dar dicas para pessoas que queiram entender mais sobre isso? Não só como entendimento mesmo, mas até como uma futura profissão? Sim, sim. Ainda hoje são cursos livres, né? Existe um movimento para que esses cursos sejam oferecidos e exercidos também só para profissionais de saúde, mas ainda é um curso livre e não tem necessidade de um nível superior exatamente, mas as escolas, né? Um pouco mais preocupadas, mais sérias, elas fecham um pouco esse cerco e oferecem mais para quem tem um conhecimento básico de saúde, né? Por exemplo, e que conhecimento básico seria esse? Anatomia, fisiologia, um pouco até de fármaco cinética, né? Para entender a interação com outros medicamentos que a pessoa esteja usando, porque a gente não pode esquecer que são práticas não só integrativas, são práticas complementares. A gente não substitui tratamento convencional. Isso é muito importante. A gente falou com o Fabian Laszlo, olha, essencial não é remédio, ele é complementar, né? Ele vai te auxiliar. Vai auxiliar. E tem uma outra observação também, Ju, que as pessoas falam, também falei isso com o Fabian, não acredito, não é questão de acreditar, mas um pouco tem que confiar, né? Pois é. A gente até brinca um pouquinho de efeito placebo, enfim, né? Esse trabalho que eu fiz lá na unidade de saúde, eu acompanhei, identifiquei ali os sintomas iniciais. No final do tratamento de cada um deles, eu passei ainda uma avaliação, né? Fiz uma avaliação e pedi para eles relatarem algumas mudanças a partir do início até o fim do tratamento. E aí, mais de 90% perceberam alguma mudança, sabe? É claro que tem, sim, algum efeito ali da relação com o terapeuta? Claro que tem. Tem alguma relação com acreditar? Ah, tem, claro, né? Se eu já chego desacreditado, eu não vou me beneficiar minimamente, né? Estou fechado para a questão. Faz sentido, né? E aí eu vou buscar também algumas justificativas para não perceber algum efeito. Mas, na minha experiência, na minha prática, eu não, até hoje, eu não tive nenhum paciente que não dissesse sobre alguma mudança. E assim, eu fiz o trabalho sobre a auto-percepção. A gente não tem ainda o investimento da academia, das universidades para fazerem mais estudos robustos, outras metodologias. Então, a gente fica um pouco precário em como fazer um estudo mais robusto mesmo. Mas, no entanto, essa minha pesquisa que foi simples, é quase uma pesquisa de satisfação, mas, ali eu peguei um grupo específico de trabalhador, né? Com muito medo do momento de pandemia, enfim, mas qualquer paciente que eu atenda, seja usuário, seja da saúde, não tem nenhum que fala, olha, não senti nada. Não tem. Passou em branco. Não tem. E isso merece uma atenção da academia para se debruçar mais e desenvolver metodologias mais interessantes. Com toda certeza. Agora, quando eu falo de confiança do lado do paciente e até mesmo do lado do profissional que está atendendo, do terapeuta, é porque essa observação é fundamental. Precisa ter confiança em contar uma história, em ter tempo para ouvir, né? Muito se critica do nosso sistema único de saúde, da falta de tempo, de consultas rápidas. Mulheres reclamam que são atendidas em consultas ginecológicas. Tem até uma pesquisa que indica que mulheres negras são menos ouvidas e atendidas, e até apalpadas, do que mulheres brancas, ou seja, tem vários problemas nessa interface de contato entre o paciente e o médico no sistema único de saúde, com relação ao tempo do atendimento, né? Sim, sim. É um gargalo para a gente, né? Porque saúde pública é um volume muito alto, né? De demanda mesmo, de atendimento. A gente não tem muitos profissionais com perfil para trabalhar com o público diversificado, né? Que é a saúde pública. Então, assim, a gente ainda tem que avançar mesmo. A gente tem que olhar para esse sistema de cuidado com um olhar diferente, né? Vai ter que mudar um pouco a mentalidade. De quem assumir um trabalho, ainda mais de estrutura pública, né? Que às vezes vai ter um problema com recursos, recursos físicos, na estrutura física, e ainda assim ter que lidar com o sofrimento do outro. Não é nada simples, não é nada fácil. Porque, voltando ao início da nossa conversa, para você saber onde é que vai colocar a sementinha, a agulhinha, o cristalzinho, o que quer que seja da auriculoterapia, você precisa conversar. Se é o pé que está doendo, se é o coração que está doendo, se é dor de cotovelo, se é algum problema de ordem orgânica, intestinal, você precisa conversar, né? Exatamente. E quanto tempo você tem? Olha, a primeira, né, que é a anamnese inicial, geralmente eu só fico mesmo na anamnese. Eu fico entre 30 minutos e 50 minutos, né? E ao longo de todas as outras, porque eu uso protocolo, então minimamente ele vai ficar comigo 8 semanas, até 12 semanas, e às vezes, em algum caso ou outro, eu até prolongo um pouco mais. Tem gente que já tem resposta muito mais rápida, com 4 semanas já dá para fazer uma alta, mas a cada dia eu vou ter um contato com ele para entender melhor a forma de adoecimento que ele tem, né? E, assim, esses conhecimentos antigos, apesar da minha formação ser, né, terapeuta ocupacional, já na formação eu já tive um olhar mais integral, né, para o ser humano, mas essas práticas integrativas, elas dão recursos mais práticos e aí deslancha nos resultados, né? Eu tenho, assim, uma abordagem terapêutica, né, eu faço uma anamnese que vai investigando ali todas as áreas de desempenho daquele paciente, né, seja um trabalho, seja familiar, social, lazer, escola, mas eu também utilizo ali outros recursos para poder aumentar as respostas, aumentar a agilidade de resposta terapêutica. Você usa os seus recursos como terapeuta ocupacional? Sim, assim, né, a minha visão é terapeuta ocupacional inicialmente e eu uso os outros recursos das práticas integrativas para melhorar aí a resposta terapêutica com aquele paciente. E aí eu uso muito, né, aromaterapia, auriculoterapia, às vezes uma tuiná, que é uma massagem específica também, né, de base ali na medicina chinesa. Como é a tuiná? Tuiná são pontos de pressão que têm relação com os mesmos pontos da acupuntura, com os pontos da auriculoterapia. E aí, assim, como a gente conhece ali um pouquinho sobre a relação daquele ponto com determinado órgão, eu posso já naquela anamnese anterior identificar mais ou menos ali, porque não é sempre, não é na primeira que eu descubro, né, eu tenho que ir acompanhando esse paciente para entendê-lo melhor e aí eu consigo verificar mais ou menos ali o rumo do adoecimento dele e aí eu consigo fazer uma pressão pelo tuiná em ponto que vai atingir aquele órgão ou aquela condição de saúde dele. Muito bom. Para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, infelizmente está terminando, vamos falar dessa riqueza que é das práticas integrativas. No primeiro bloco eu fiquei tão entusiasmado que eu cheguei a falar 119. Não, não são 119. Eu estava falando, na verdade, 19, que começaram com 19, né? Na verdade, bem menos, sabe? Não vou precisar quanto, mas em 2018, né, o governo brasileiro reconheceu 29 práticas e aos poucos outras vão entrando, se não me engano hoje já está com 30, ou está no processo de entrar, né, 30, a trigésima, né? Mas em 2018 foram 29 reconhecidas. Entre elas, a gente, nós falamos da reflexologia, falamos da auriculoterapia, falamos da aromaterapia, mas tem cromaterapia, tem mais reiki, tem... Acupuntura, homeopatia. Homeopatia. É muita coisa. A Ayurveda também? A Ayurveda. A Ayurveda. Constelação familiar. Sim, sim. Existem muitas demandas, né, até muitas críticas com relação a essas terapias, né, ao uso de um dinheiro público nessas terapias, né? Porque falta mesmo o investimento, né, da área acadêmica com um pouco mais de criatividade para fazer a sua metodologia, porque a gente está lidando com um assunto de um campo mais imaterial e a nossa ciência, ela naturalmente imaterial, precisa ver para crer, né, e a gente está lidando com componentes mais sutis, mais subjetivos. Então, assim, é uma... é um... como é que eu diria? É um desafio. Um desafio, acho que até na formação dos novos médicos, né? Sim, sim. Olha só, a gente tem uma experiência em Curaçal, um país pequitinho, né, na... América Central. América Central. É um país que o currículo da medicina convencional, medicina moderna, metade dele é de medicinas tradicionais, indiana, ayurveda, né, essas mais antigas, milenares, e metade do currículo é da medicina moderna. Imagina, é uma formação médica. Uma formação. E aí, a gente, por exemplo, no Brasil não tem... a minha formação, né, terapeuta ocupacional, eu não tive. Nada, eu fui descobrir depois. Você percebe que já existe um movimento nesse sentido? Sim. Na formação dos novos médicos? Sim, sim. E ele está começando, primeiro, pela possibilidade da academia entrar na saúde, né, a área da educação entrar no serviço de saúde e poder ter campo de pesquisa, porque já que é reconhecido, vai ser utilizado. Então, vai ter campo de pesquisa. Tendo campo de pesquisa, tem resultados. E aí, dá para ver, ah, não, placebo, não, não tem resultado, não, tem resultado. Então, dá para continuar. É um pontapé, eu acho que é válido, né? Um desafio para os novos médicos, né? Sim, sim. Aos que virão depois de nós, né? De uma forma bem... Agora, eu acompanho... nessa unidade onde eu estou, tem estágio de medicina, né, dos futuros médicos. E eles me acompanham, em alguns casos, né? E aí, você vê eles já jovens, encantados, né? Eles querem saber, me ensina aqui, me mostra. E aí, então, dá para perceber que está tendo um movimento. Eu acho que a gente vai ter em pouco tempo aí algum desdobramento. Que bom. Boas notícias. Juliane, Kate, Álvares, muito obrigado. Grande abraço para o pessoal lá de Betim. O pessoal de Nova Lima também. Nova Lima também é uma cidade querida que recebe o nosso sinal. Betim também. O sinal do canal Viver Brasil. Eu que agradeço. O povo vai estar vendo você lá. Vai estar. Está todo mundo animado lá. Ok. Valeu, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E agradeço também a sua companhia. Muito obrigado. Lembrando que, olha só, esse programa sensacional, você pode compartilhar com as pessoas que você tem certeza que vão aproveitar, que vão gostar. Olha, era disso que eu estava precisando. Está lá no nosso canal no YouTube, está na nossa página também no Instagram. Tem várias informações legais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho